Salve rapaziada, beleza? Vinas aqui, sejam bem-vindos em mais um News aqui, canal Explosão do Gamer. Meus amigos, eu sei que já fizemos uma live sobre isso, mas muitos me pediram pra fazer um resumo, tá? Sobre aquela questão do evento, da conferência, que pra nós não foi muito agradável. Então eu vou tá fazendo um resuminho aí pra vocês, né? Eu vou também incrementar a questão do God of War Ragnarok, que já saiu aí, já divulgaram a update. E em que firmware vai estar funcionando aí o God of War Ragnarok. Vamos tá falando sobre isso aqui também, tá? Nesse News aqui. Então eu preciso, sinceramente, que você deixe aquele seu like padrão, aquele like que ajuda pra caramba. Se inscreva no canal, se não for inscrito. E claro, ative o sino de notificações, né? Só lembrando também que temos aqui o clube de canais e você pode estar se tornando membro do canal Explosão do Gamer por apenas R$ 5,00 mensagem. A partir de R$ 5,00 mensagem. Dá essa força aí pro canal e a gente vai seguir com a vinheta e continuamos aqui no vídeo. Meus amigos, não foi muito bom. Fiz uma live aí, durou cerca de duas horas, a gente desabafou, trocamos ideia junto, né? E foi muito bacana, a live aconteceu hoje mesmo. Esse vídeo aqui tá sendo feito hoje e não vai demorar muito, então eu vou logo editar ele. Já vou postar pra vocês, deve estar caindo daqui a pouquinho aí pra vocês. Vocês devem estar assistindo aí mais ou menos na altura de 10h30 da noite, por aí. Tá? Nesse sábado, dia 15 do 10 de 2022, tá? Beleza, vamos lá. Primeiramente, queria falar com vocês aí sobre essa questão aí do desbloqueio, que para as firmware mais recentes, né? Seriam elas 9.03, 9.04, 9.50, 51, 60, 10.00 e 10.1. 10.1, pessoal. Quem tá na 10.1 esquece, tá? Até porque é a firmware atual do console. Então quem tá na 10.1 não adianta. Então até existiu uma possibilidade, até dito aí pela própria organização aí da Hexacom, que seria aí uma exploração, um conceito que independente de firmware, né? Mas não rolou, tá? Não foi isso que a gente achou lá e não foi isso que a gente viu, né? No final ali, no relatório final dele. Então a princípio 10.1, joga de boa, esquece desbloqueio. Claro, esquece até lançar uma nova update, né? Vamos lá, 10.00, pessoal. Muito importante isso que eu vou falar aqui, porque a 10.00, eu tô falando aqui em base sobre a 10.00 e vai servir também pra quem tá em firmware anteriores, né? Esperando aí esse Kernel Exploit. Então pra quem tá na 10.00, é importante você ter em mente que existe sim uma exploração de Kernel via Mastcore. Mastcore é o emulador, pessoal. Aquele vídeo que eu postei, eu vou deixar aqui no card. Se você tiver alguma dúvida, você veja esse vídeo que vai tá aqui no card, tá? É o Kernel Exploit pra 10.00. Não tem clickbait, não, tá? Kernel Exploit não significa que teremos um desbloqueio já pronto funcional, certo? É um Kernel Exploit via Mastcore, um emulador. E mesmo assim, não foi divulgado minuciosamente. Apenas em imagens. Não tem o CTURT, que é o dev responsável. Não tem falando como é que faz. Não tem dizendo nenhum método de como que ele conseguiu fazer aquilo ali. Como que ele conseguiu jogar esse emulador pelo diretório do memory card virtual, tá? Então não tem dizendo nada, tá? Então não adianta me perguntar. Tem, tem... Não tem. Tem só apenas um vídeo que é denominado parte 1. Ou seja, vai ter parte 2, provavelmente parte 3, enfim. E ele não postou isso. Tá parado. Vai fazer daqui a pouco um mês e nada, né? Eu acho que não tem um mês, mas se não tem, vai fazer um mês daqui a pouco. Então é isso. 10.00 tá uma interrogação, uma incógnita. A verdade é essa. 9.03, 9.04. Quem tá nessas firmwares 9.03 e 9.04, tem que esperar um pouquinho. Espera um pouquinho. Não é bom, não foi nada assim agradável com essa conferência. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou botar na tela já já. Não foi nada agradável. Entretanto, quem tem... Quem está nessas firmwares, eu aconselho que espere pelo menos aí uma semaninha. É o que eu vou fazer. Vocês sabem que eu tenho um console aqui na versão 9.03. Então eu vou esperar pra saber se algum desenvolvedor desses no cenário consiga, de repente, fazer algum conceito. E a exploração de Kernel na 9.03 e 9.04 vai até o Urzeland. Que você consegue estar fazendo a comunicação direta com o PS4. Inserindo cargas. Se é necessário você baixar algum software para a sua máquina. E aí você faz o procedimento. Eu também fiz esse vídeo aqui e vou deixar aqui no card caso você queira ver. Tá aqui no card. Clica aqui. Beleza? Então, se a partir daí tivemos de repente uma carga, uma nova implementação, um novo conceito desenvolvido por esses devs que estão nesse cenário. Talvez a gente possa ter sim um desbloqueio já funcional. Tá? Então vamos esperar pelo menos uma semaninha. Quem tá naquela pressa, eu tô falando por mim. Eu vou esperar uma semana. Porque o aparelho é da loja, eu preciso vender, preciso jogar pra frente. Então eu vou esperar mais uma semana. Então se não acontecer nada, se não acontecer nada sobre o desbloqueio dessas firmwares aí. A 9.03, 9.04, eu vou ter que vender o aparelho e vou desistir. Mas não significa que você tem que desistir. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês na tela. Eu mostrei isso em live pra vocês aí. Isso foi quando terminou. Tá? A conferência tá ali. Resultado final, né? Que é End Result. Certo? Então eu vou falar pra vocês o que significa tudo isso aí. Beleza? Então vamos começar aí, tá? Logo de início ali, temos ali. Execução de código de usuário usando um disco Blu-ray 100% confiável. Firmware agnóstico. Funciona em Playstation 4 com a firmware 9.50 e inferiores. Não significa que serve na 9.50, tá? Qual é as firmwares anteriores a 9.50? 9.04, 9.03, 9.00 e inferiores. E Playstation 5 com a 5.00 e inferiores. Não significa que serve na 5.00, não. E também serve em Playstation 3, tá? Então vamos lá. Exploração de kernel usando vulnerabilidade e PVCs. Beleza? Até aí certo? Então vamos lá. Concede memória de kernel R barra W de acesso. Funciona no PS4 7.50 e Playstation 5 firmware 5.00, tá? Então esse aí foi o resultado final que ele fez, né? Brevemente vai ter um vídeo. É óbvio que vai ter um vídeo. Sempre tem essas conferências, né? Eles divulgam logo depois aí. Aquele link que tá ali embaixo seria todo o relatório dele por completo, né? Do The Flow, tá? Oficialmente aí da página do DT Rub dele. Pessoal, é isso aí. Esse seria o resumo. A gente bateu muito papo na live, tá? Trocamos muita ideia. Eu dei minha opinião. Dei também o que eu acho que vai ser daqui pra frente. O que vai acontecer. É interessante a gente estar falando também. Porque nessas horas vem aqueles pseudo experientes, né? Aquele cara que se acha experiente, né? Já esperou não sei quanto tempo. E fica debochando do cara que tá lá na 9.03. Aguardando o desbloqueio. Aí vieram aqui os caras rirem, sabe? Cara, você aqui no canal não vai ter vez, cara. Você não vai ter vez comigo, tá? Eu vou te bloquear. Eu vou te bloquear uma. Eu vou te bloquear duas. Até que você não tenha mais como criar perfis fakes. E vir aqui querer atacar os outros que estão esperando aí uma versão de desbloqueio. Tá? Então você, meu camarada. Seu pseudo experiente, né? O experiente de Google, tá? Não é que você não vai ganhar vez, meu amigo. Então é melhor dar a volta e procurar outro canal da tua laia. Que vai ser bem melhor. Beleza? Primeiro agora, vamos falar agora de God of War Ragnarok. Eu vou botar na tela também pra vocês estarem vendo aqui. Vamos aqui com God of War Ragnarok. Jogo agora oficialmente aí. Lança dia 9 do 11. Falta bem pouco. Falta pouquíssimo. A gente tem feito várias brincadeiras lá sobre God of War Ragnarok. Lá no nosso canal secundário. Vou deixar o link aqui na descrição. Você pode estar seguindo a gente lá também, tá? Vamos lá. Esse patch teve a data aí de criação. 10 de outubro de 2022. O Software Development Kit versão 9.50. Que é o SDK version, né? Seria o Software Development Kit. Que é o kit de software de desenvolvedor. Então, ele tem esse kit na 9.50. E a versão da firmware é a 10.1. Tá ali, ó. Firmware requerida 10.1. Então, significa o que, rapaziada? Pra vocês entenderem aí. Não adianta você estar com o PlayStation 4 aí numa firmware antiga, né? 9.03, 9.04, 9.50 até mesmo. E com tentar rodar o game que provavelmente não vai conseguir. Aí ele tá regido pela firmware mínima 10.1, tá? Inclusive, o Oposto também falou que não é tão difícil assim, não é tão desafiante tá fazendo um backport para God of War Ragnarok. É... não seria nada de impossível. O problema é que o Oposto já declarou que não vai comprar a versão de PlayStation 4. Sim, pessoal. Porque pra fazer esses backports aí, eles estão comprando os jogos originais. Eu já falei isso aqui também em vídeos meus. É preciso, é necessário do game original. E ele falou que vai comprar a versão de PlayStation 5. Então, ele deve sim fazer aí o dump do jogo, mas de PlayStation 5. Então, o Cyberhound se manifestou. Ainda tem outros devs aí no cenário aí, nesse quesito de backports. Mas até então, ninguém se manifestou, né? Então, pode demorar a acontecer um backport aí para os desbloquear. Inclusive, ele falou que serviria tranquilamente na 9.00. Não deixou claro que serviria em firmware anteriores à 9.00. Mas, pelo menos, a 9.00, ele falou que se fosse feito esse backport, que não vai ser feito por ele, foi o que ele falou. Também não sei se ele tá fazendo algum mistério. Não sei. Ele disse que rodaria tranquilamente na 9.00. Mas, para aquela galera que pretende comprar o game e não quer atualizar o mesmo, eu acho que é melhor não comprar. Ou você atualiza o videogame e esquece, desbloqueia, ou você fica de fora aí do God of War. Tá bom? Então, é isso, meus amigos. O vídeo tá para vocês. Já sabe, um vídeo informativo, né? Merece aí o seu like e a sua inscrição. Se você, claro, não for inscrito, ative o sino de notificações aí para ajudar, tá? E é isso, tá? Vou chegando lá. Um forte abraço. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri